Esse é o The Memorial Invitational Stakes, versão 1989. Está aí o recordista do The Memorial Private Arms, em 1988, o recordista da distância Riva Ritz, em 1973. O alinhamento está autorizado. Tem o número 1, vem se aproximando, Triple Buck, com José Santos no dorso. O The Memorial Invitational Stakes. Descompensei o East Gower, East Gower, com o Pet Day. Número 4, Diamond Downey, com o Vicente Bratial Jr. Daqui a pouco a partida para essa prova sensacional. Militron, com o Rick Wilson, daqui a pouco a largada. O Meia 12, M Swinger, com o Angel Cordeiro Jr. Está tudo pronto, vamos à partida. Talvez agora a ordem para o ar, tudo pronto? Talvez agora, tudo pronto para a largada. Foi dada a partida para o The Memorial Invitational Stakes, versão 1989. Prova de Grupo 1. Diamond Downey largou ligeiro, um correnteiro para East Gower, correndo em segundo. Tem o Triple Buck por dentro em terceiro. Am Swinger corre em quarto. Rock Point em quinto. Melitron, na última colocação. E o ponteiro, Diamond Downey. Diamond Downey tem um de luta de vantagem. Dá para fora, East Gower, correndo em segundo. Na terceira colocação, Triple Buck. Na quarta colocação, Corre de Rock Point. Em quinto, Am Swinger, última cor da Melitron. Travão de caminho, arreto após. Já vão pegando, arreto após. The Wood Memorial Invitational Stakes. Grupo 1989 e por The Architect History, Estados Unidos da América. Na ponte, Diamond Downey. Tem cabeça e pescoço. Fantástica, East Gower, correndo em segundo. Um correnteiro, Triple Buck em terceiro. Rock Point em quarto. Am Swinger, quinto. Melitron em sexto. Pravão de segunda metade, arreto após. Na ponte, Diamond Downey. Tem apenas cabeça. East Gower, correndo em segundo. O Diamond Downey tem cabeça. Vem com Vincent Bratiali Jr. No dorso. East Gower, com Pat Day no dorso. Corre em segundo. O Triple Buck. Na entrada da grande curva com José Santos. Corre um correnteiro, inteiro. Cerva cabeça. Rock Point com o Barry Fox Jr. Correndo em quarto. Am Swinger com Angel Cordeiro Jr. Correndo em quinto. Melitron com Rick Wilson. Corre em sexto. Na ponte, Diamond Downey. Ele tem cabeça. East Gower, avança sobre fora. E vem tentar na primeira colocação. East Gower, avança sobre o Diamond Downey. Diamond Downey por dentro. East Gower por fora. Completamente emparelhados. Cabeça por cabeça. Contorna com a bola de chegada. E entra pela reta. Now East Gower. Tomou a ponte ali para a cabeça e pescoço. Avança. Rock Point. Rock Point avança. E toma a segunda colocação. Avança. Triple Buck. Mais por dentro. Rock Point em terceiro. O Diamond Downey. Batido. Corre em quarto. East Gower. Um correnteiro. Rock Point avança para fora. E avança. Mais por dentro. E o competidor. Triple Buck. Na ponte. E o Escoher tem dois corpos. Com pato dentro do Orçã. E o Escoher. A briga pela segunda. O Diamond Downey. Ameswinger. Venceu o Escoher. Segundo Rock Point. Vamos aguardar o placar. Para a confirmação da nossa reportagem. Old Memorial. Invitational. Stakes. 1989. A nossa viagem. No túnel do tempo. Em Ogden Phipps. Criado e propriedade dessa máquina. Chamada Escoher. Macho Alasambino. Nascido em 1986. Em Kentucky. Nos Estados Unidos. Da América. Alidarn. Relaxen. Por Book Passer. Criação e propriedade. De Ogden Phipps. Trabalho para Claude McGaig. Terceiro. Jockey Paddy. Tempo de 50. 60. Caduce. Hestruck. Estados Unidos. Da América. Cavalo nascido. Em 1986. Essa foi a nossa viagem. Notório do tempo. Um cavalo já falecido. Um cavalo que fez história. No túnel. Aí. Americano. O Escoher. Seu proprietário. Seu proprietário. Muito popular. Ogden Phipps. Tá. Escoher. Sensacional. Cavalo. Essa foi a nossa viagem no túnel do tempo. Se inscreva no canal. Turf em ação. O momento que o Escoher vai atacar o Diamond Donnie aqui por dentro. Já entra dominando. Vem voando aqui para fora o Rock Point. Começa a progredir ali por dentro de Arminho também. O cavalo de número 1 na manta. O Triple Book. Já entra dominando. O Rock Point rapidamente já vai tomar a segunda. O Triple Book vai passar para a terceira. Já fica. Vai ficar batido rapidamente por dentro. O Diamond Donnie. O momento que o Pet Day vem muito tranquilo no dorso. O momento que ele começa a atirar 2 e 3. O Pet Day tá conferidinha ali olhando para trás daquela conferida. O Rock Point brigando com o Triple Book. Melhor para o Rock Point ficou em segundo. Triple Book terceiro. Militron passou para a quarta. Diamond Donnie. Quinto Am Swinger. Fechou a raia até aí. O Super Crack. Easy Goa. Um abraço a todos. Se inscreva no canal Turf em Ação. Canal Turf em Ação. E você. Tudo a ver. Um abraço. E até a próxima. Se Deus quiser.